ok pessoal tudo bem com vocês gente estamos aqui no curral e o vídeo de hoje é quanto que o ziel ganha ou ganhou esse ano passado até agora com a atividade de cria quem acompanha meu canal sabe que desde 2014 eu trabalhava no corte até 2018 né quando eu comecei o canal em 2018 2019 na verdade final de 2018 para 2019 eu mudei para cria tenho vários vídeos mostrando quanto que eu ganhava como que era o meu sistema de criar e sistema de ganhar dinheiro né meu método que usava para poder ter renda mensal no sistema de corte quando eu digo corte quer dizer engorda recria e engorda que eu fazia o corte na verdade na linguagem de quem não na linguagem mais popular né vamos dizer assim o corte envolve tudo né é a fase de três fases na verdade faz de cria recria e engorda tudo isso quer dizer corte mas a linguagem mais popular quando eu digo corte estou dizendo diretamente engorda né ou recria e engorda enfim finalizando mandando para o frigorífico abate para o açougue para o marchante enfim isso para mim sim que é o corte né são três fases então na fase da recria e engorda eu trabalhava e mudei agora para a fase da cria e tô pensando em talvez mudar para a cria e leite já é outra atividade pecuarista né e agora quanto que eu ganho cara quanto que eu ganhei vou fazer uma conta sobre quanto que eu ganhei gente do ano passado até esse ano agora no mês de maio tá no mês de maio do ano passado começou pari quem acompanha o canal tá sabendo disso aí lá na propriedade onde o gado estava no descanso de pasto né gado de aluguel começou a aparição das novilhas na verdade eu deixei as novilhas desde 2019 foi quando eu tirei o gado e deixei para parir mas era bezerra bezerrota né garrotinha aqui não vió tinha de de ano e meio enfim por aí é mas eu não vou fazer as contas desde lá não gente tá nós vamos fazer as contas desde o dia que elas começaram a parir elas começaram a parir quando em maio umas foi em maio já essas aqui ó principalmente essa e uma outras que eu tenho aqui leiteira elas começaram em parir lá para dezembro antes né em dezembro antes ou seja tem na verdade um ano e meio um ano e meio eu falei agora em junho tá fazendo um ano e meio que o gado que realmente começou a parir né tentar ser rápido porém para passar detalhes não tem como ser tão rápido né dentro de um ano e meio tá dentro de um ano e meio a partir do dia que começou parir até o dia de hoje quanto que nós faturamos com a venda de bezerro aqui na minha propriedade hoje hoje aqui na minha propriedade tá eu tô com 10 vata tá tem aqui um uma duas três quatro cinco seis sete lá embaixo tem mais três tem aqui pelo menos 10 dessas dez vou considerar cinco já pariram então repetindo né a segunda cria então se já pariram estão repetindo a segunda cria eu digo cinco porque porque tem um aqui ó que não não é é novilha primeira cria aqui é uma que já pariu aqui já pariu ali é outra também que na verdade troquei nenhuma que já tinha parido então ela entra como uma parida né é a mãe da bezerra mamá por exemplo né ela foi embora nessa troca outra também tinha ido embora na troca dessa daqui ó da cachoeira na mesma a mesma onda da mãe da bezerra mamá ali tem uma que a primeira cria ali tem outra que a primeira cria e lá embaixo tem duas que já pariram já vieram bezerro tem outra que a primeira cria então vamos resumir cinco já pariram já me deram bezerro de dezembro do ano passado até agora 18 meses atrás eu levei nesses dias 10 para uma outra propriedade aluguel de pasto dessas 10 que eu levei tem um vídeo aí no youtube tudo bonitinho é vou deixar o link aqui em cima das 10 que eu levei para uma passagem separada tá um lotinho com 10 dessas 10 todas 10 me deram bezerro estão agora entrando para segunda cria se me deram bezerro 10 lá e 5 aqui então tem 15 bezerro já tenho em outra propriedade 30 animais um touro tem também o vídeo tá gente vou deixar também o link aqui em cima aqui ó aqui em cima no card de descrição e levando as 30 novilha para outra propriedade dessas outras 30 que tem lá 1 é touro 9 são paridas 1 é touro 9 são paridas estão com bezerro lá se estão com bezerro não posso botar em conta porque estão com bezerro porém vamos dizer assim de cara 20 que tem lá com exceção de umas duas se não me engano são novilha né mas eu vou dizer assim ó 20 já me deram bezerro o ano passado estão indo agora para a segunda cria então se aqui nós já estamos contando 15 bezerros lá mais 20 então já dá 35 bezerros entre macho e fêmeas tá gente 35 e das nove que estão paridas das nove que estão paridas gente pelo menos cinco eu posso garantir para vocês que estão repetindo a segunda cria né eu não tô com tudo aqui não vou lá filmar e dizer mostrar qual detalhe por detalhe até porque não é para comprovação de nada né quem quiser acreditar ninguém vai acreditar quem não quiser mesmo eu filmando vai procurar um jeito de dizer que tá que tá que é conversa que é mentira que eu tô enfim né então não é é só para passar uma informação e já lembrando que essas contas não não vai ser 100% da gente não vai ser 100% por quê porque eu tenho vários outros animais que eu já vendi por exemplo uma é a favinha é junto com a favinha foi outra não lembro nem qual eu vendi a neguinha a vaca neguinho eu tinha aqui uma vaca né topzinha anelouradinha mas dava um leitinho e um bezerro muito top vendi a vaca manhosa enfim eu vendi um bocado acho que umas 10 ou mais tá então essa não tô botando em conta é algumas delas eu tirei bezerro ou quase todas delas eu tirei bezerro desmamei bezerro tá então por isso que eu falo com as contas não é exatamente 100% não gente tá é só para você ter uma noção de quanto que eu tirei né do ano passado até agora de 18 meses atrás até agora tá então se lá tem 20 fechada com 35 enfim já deu 35 aqui na contagem né 15 aqui com mais enfim dessas 9 gente que ainda tem lá eu posso dizer 5 já me deram bezerro também é real se eu for lá eu mostro quem é quem não é deu que já deu bezerro né e as outras são primeira cria agora tá então 35 mais 5 40 vou fechar então a conta aqui 40 40 bezerro desde dezembro do ano passado atrasado né desculpa aí perdão ou seja 18 meses atrás vai para resumir aí nós estamos no mês de entrando no mês de junho há 18 meses atrás aí é iniciou essa contagem que eu tô fazendo agora tá vendida quantos e o bezerro macho vendia 2 500 gente tempo todo aí tem vídeo no canal né fazendo as vendas do bezerro o tempo todo a 2.500 macho 2 até mais um pouquinho ou talvez um pouquinho só a menos as fêmeas 2.200 2.250 cheguei vender de 2.300 cheguei vender de 2.100 vou botar média de uma pelo outro 2.200 entre macho e fêmea 2.200 vamos fazer a conta aqui agora bom então aqui gente ó 40 bezerros vezes 2.200 reais 2.200 rapaz aí ó 2.200 reais tá oitenta e oito mil reais dentro de um ano e seis meses 18 meses tá dividido para 18 meses igual a 4.880 vamos arredondar aqui ó 4.800 reais tá deu 4.880 podia subir para 4.900 que daria bom também que tem mais do que isso aqui e precificação também se eu for pegar a média também talvez foi mais um pouquinho tive mais bezerro macho do que fêmeas mas vamos fechar aqui então em 4.800 reais mensal tá vezes 12 se nós quiser fazer o cálculo anual agora nós fazemos cálculo anual aqui ó o valor vezes 12 meses que dá cinquenta e sete mil reais isso foi durante o ano tá agora logicamente né gente vem a questão de de custos e gastos eu não vou fazer detalhes aqui gente né teria que ser tem que ser outro vídeo mas eu já tenho um vídeo antigo falando sobre custos e gastos meu e se alguém quiser ver ele vou deixar no final tá no final da tela você vai ver o vídeo antigo né de custos e gastos no começo do canal tá eu tenho que fazer um outro atualizado depois e o que acontece aqui ó mesmo assim eu vou botar um pequenos custos e gastos que tem aqueles custos e gastos mais custo mesmo aquela coisa que a gente gasta com gado é obrigatório gastar todo ano tem duas campanhas de vacinação custa o que esse ano eu gastei acho que uns 600 reais reais não só a vacinação gente que a febre afetosa tá tem a febre afetosa e tem a brucellose né na verdade eu não tô botando a brucellose eu tô botando aqui só febre afetosa e que é com a um tudo né tanto com o gado adulto como o gado jovem eu gastei acho que 600 reais isso incluindo já vermífico tá 600 reais são duas campanhas anual então vou colocar vezes dois que vai dar o que vai dar mil reais mil duzentos reais tá na verdade todos esses custos aqui são pouco gente o gasto maior que eu tenho é um gasto é com o gado no aluguel de pasto então conta aí mil duzentos reais né no aluguel de pasto eu gasto o que gasto 50 reais por cabeça gente eu vou fazer a conta em cima de que de 50 animais sendo que eu tenho mais né eu tenho mais mas eu vou botar em cima desse gado que eu que eu tenho aqui tá só para vocês terem um resumo é 50 desses nós estamos colocando sendo que 10 eu tô com eles aqui nem de aluguel foi nem por aluguel só 10 foram tá tem só 40 lá fora eu tô com eu tô botando 50 então 50 vezes 50 50 por cabeça vezes 50 animais dá dois mil e quinhentos reais vezes quanto são três meses que eu fico com o gado fora gente são 90 dias então são vezes três tá então o maior gasto que eu tenho é o que é sete mil e quinhentos reais esse sim é um gasto maior que eu tenho é com meus animais tá eu esse é o gasto extrapolado que eu tenho mesmo exagerado que eu tenho com os animais anual é isso aqui o resto é coisa coisa mínima é coisa de de real que lógico vai juntando juntando e dá uma quantidadezinha assim é mas não é muito então tudo isso aqui é mais o que mais os mil e duzentos reais e eu vou fechar mil e quinhentos então para não ficar esse quebrado no meio olha só que toda vez que eu eu faço as contas é assim gente eu faço as contas subindo né os custos e reduzindo os lucros para poder ter um resultado que depois né que possa me surpreender depois que pode vir a mais nunca para me surpreender vindo a menos né então tá aqui ó fechando que nove mil reais aí tem um sal que todo mundo já sabe que o sal eu gasto pouquinho com o meu é a suplementação com os animais enfim eu vou fechar aqui então dez mil reais tá mais né mil reais que vai fechar dez mil reais tem outros custos e outros gastos gente mas é e da forma que eu já tô fazendo né tô botando dez vaca que nem para o aluguel foro tô botando dez vaca que nem para o aluguel foro tá então e é o gasto maior que eu tenho é com aluguel então dez mil se era cinquenta e sete mil e seiscentos se eu não estiver enganado vou colocar aqui né e menos dez não precisava nem fazer a conta que é muito é muito simples né mas vamos fazer aqui então fica quarenta e sete mil é ao ano tá agora nós estamos fazendo a conta ao ano né você lembra que eu fiz a conta lá reduzir para um ano para doze meses então aqui de novo dividido para doze meses para nós ter o resultado três mil novecentos e sessenta e seis podemos então fechar aqui quatro mil reais ao mês a média é a média pode ser um pouquinho a mais pode ser um pouquinho a menos tá porque porque até porque nós estamos fazendo essa conta eu vinha tudo de uvilhas tá então não sei exatamente daqui para frente como que vai ser se vai ser melhor se vai ser pior as vaca agora em maio então novamente né vamos iniciar a época de cria tá então começando a parir as dez que eu já levei já pariu uma na outra propriedade já tem uma quase para parir aqui por exemplo já pariu a princesa menos mas o que eu quero deixar bem claro é o que gente eu tô tentando migrar talvez para cria e leite é porque é porque isso aqui tá ruim não dá não dá dinheiro dá cara dá para viver até de repente dá até para viver mas eu sempre disse em alguns vídeos e vou repetir a cria gente a cria somente cria não é para quem quer sobreviver de gado apesar que se mantesse um um esse valor aí realmente anual né se manter esse anual e eu não tenho certeza que dá para se manter é dava para sobreviver dá para sobreviver agora imagina se você tem esse valor aí com as cria igual eu tenho as bezerrada aqui que atinge esse mesmo padrão aí esses mesmos valores isso é de acordo com o mercado tá gente se o preço de gado cair logicamente vai mudar se o preço de gado aumentar é logicamente que vamos lucrar mais agora imagina além desse lucro aí eu poderia ter esse mesmo lucro e o leite esse mesmo lucro e o leite pois os bezerros que eu tiro aqui ó dessas vaquinhas que eu tô tirando leite eles são vendidos do mesmo preço dos outros cara isso não é porque é uma raiva e tanto faz o bezerro eu sempre falei que tanto faz mas não é em relação a isso tá é leite bezerro de vacas leiteira que são realmente tirar do leite ele é demonstra né é um crescimento ali atrasado em relação aos outros não aí o preço é diferente agora já quando eu tirar é leite né de uma forma que eu crie o bezerro da mesma se igualando né ao filho de uma vaca digamos dessa dali ó e aí vende do mesmo preço é bezerro choqueado bezerro nelorado bezerro nelor aqui dentro do assentamento é o mesmo preço chega lá fora quando tá lote formado lá separam né bezerros brancos para um lado bezerros pintados de cores para outro e lá talvez sim tenha diferenciação de preço tá aqui não então por isso que eu tô tentando né talvez fazer a migração para esse tipo de gado eu peguei gosto agora na verdade para tirar leite comecei tirando dia sim dia não de vez em quando tirava de vez em quando não tirava e agora todo dia eu tiro dinheiro já que eu me adaptei e comecei tirar todos os dias peguei foi gosto então eu vou fazer o seguinte né vou migrar porque aí eu vou ter além desse valor de bezerro talvez o mesmo valor ou acima de cinquenta por cento desse valor é com o leite se eu deixar pelo menos umas vinte as quinze vaca né vamos dizer quinze dentro do corral dá para mim tirar de dois mil e quinhentos para cima com preço do leite bem lá embaixo acho que aqui é um e quarenta um e cinquenta se eu não estiver enganado e sendo que eu tenho a intenção de talvez mexer com outras coisas tá então gente tá aí é eu fiz as continhas rápidas aqui para vocês eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo tenha compreendido e quem acompanha o canal sabe que é realidade não estou falando nada que foge de uma realidade que eu vivo tá todo mundo viu os bezerros que eu tirei o preço que eu vendi fiz vídeo né a época que eu desmamei ainda temos bezerro aqui no nosso nosso pasto temos mais nove lá para desmamar próximo da desmama e logo mais nós estamos fazendo mais vídeo mostrando o preço venda desmama o que nós vamos fazer o que não vamos enfim agora vou lá em casa que eu vou domar aquele potrinho gente então agradeço a todos vocês que acompanha o canal vida na roça oficial gostando do vídeo deixa um joinha aí para nós inscreve-se ativo ali ó tem um botãozinho vermelho aqui lá embaixo escreve-se ativo para receber notificação do próximo vídeo e um abraço a todos e até o próximo vídeo